Eu gostaria de agradecer a sua companhia durante todo esse ano de 2011 e que em 2012 nós possamos continuar compartilhando ideias, sonhos e debatendo os grandes desafios que o Brasil ainda tem para enfrentar. A cada um de vocês um grande abraço e que tenhamos todos nós um 2012 cheio de realizações.